Meus amigos, tem sido muito bom dividir esses dias aqui com vocês. É a internet nos proporcionando a aventura deste encontro virtual, né? Mas que ao mesmo tempo faz com que a gente se sinta mais próximos. Nós somos amigos e por isso estamos juntos. Mesmo que a gente nunca tenha se encontrado. Através dos recursos da comunicação, de alguma maneira um dia as nossas estradas se cruzaram. E obrigado por você estar cruzando a minha vida o tempo todo, através da sua prece, através da sua atenção, do seu carinho. Você que está aí no Twitter o tempo todo acompanhando o que acontece e agora também através do blog. Em tempos de internet, nós também podemos ser amigos através desse recurso. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.